A esposa de Zaqueu, os filhos, ali em volta, e Zaqueu então apresenta Jesus para a família e diz assim Na verdade não fui eu que convidei ele, me convidou para vir na minha casa Acho que foi mais ou menos assim né Jesus convida o dono para ir a sua casa Eis que estou a porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo E a Bíblia diz que Jesus se torna hóspede, ele posa na casa de Zaqueu A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, ele recebeu Jesus com gosto Ou seja irmãos, ele não acreditava no que estava vendo Depois de tudo que já me disseram, depois de tudo que eu já ouvi e vi nesta vida O Filho de Deus na minha casa Zaqueu não estava acreditando, ele recebe Jesus gostoso Jesus o Senhor quer sentar, Jesus o Senhor quer ficar aqui na sala de estar Jesus o Senhor, oh tem uma sapotrona que é macia Jesus o Senhor quer, está quente, eu vou ligar o ventilador Senhor o Senhor quer um refresco Ele recebeu Jesus com gosto Com alegria, com vontade E o verso 8 para nós finalizarmos E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado Não sabemos se esse levantar-se era na manhã seguinte da cama Ou se Zaqueu estava prostrado diante de Jesus Ou se ele estava na sua mesa fazendo os cálculos Mas a Bíblia diz que ele se levanta E diz para Jesus Senhor Senhor A palavra curios Que quiser dono Senhor Eis que eu dou aos pobres A metade dos meus bens Uma vez um jovem rico chegou diante de Jesus E disse assim Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim E ele continuou a dizer Olha, eu obedeço, eu honro os meus pais Eu não faço isso, não faço aquilo Jeju E Jesus olhou para ele e disse assim Uma coisa só te falta Uma só Puxa, então está muito fácil Vai, vende tudo o que você tem Dá aos pobres E segue-me Porque terás um tesouro no céu A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste Porque era dono Ou possuía Muitas riquezas Zaqueu Ele diz assim Eu dou aos pobres A metade Dos meus bens E a outra metade E se em alguma coisa Tenho defraudado alguém O restituo Quatro vezes mais Então Zaqueu Ficou Pobre Ah, pastor Seguir Jesus Nem pensar Zaqueu teve coragem, irmãos E olha Com toda certeza Ele perdeu até o emprego Porque ele não iria mais voltar A ser Um publicano Nem publicano E muito menos Chefe Mas Zaqueu Ele tinha certeza Do que estava fazendo Porque ele tinha tido Um encontro com Jesus E ele mais do que ninguém A não ser Jesus Conhecia A vida Que ele levava Ele tinha tudo Mas não tinha Nada Alguém pode ser Muito rico Se não ter Jesus Não tem Nada E a Bíblia Também não está dizendo Que você tenha Que vender tudo O que a Bíblia Está dizendo É pra que você Coloque Jesus Como prioridade Como o Senhor Da tua vida Se ele chegar Pra você E disser assim Faz isso Você tem que fazer Sabe o que aconteceu Com Zaqueu Jesus contou Uma parábola Em Mateus 14 33 e 34 Ele diz assim É que nem aquele homem Que está trabalhando No campo E de repente Ele está passando O arado E escuta assim Pim Ele bate num tesouro Opa Tem um tesouro aqui E ele está Tem alguma coisa aqui Talvez uma pedra Talvez um pedaço De ferro A lâmina bateu aqui O arado bateu aqui E ele pega a inchada Ou ele pega a pá Ele pega um instrumento E tenta ver o que que é E ele observa Que é algo Que não é pedra Não é um ferro Mas é um tesouro Que está Escondido Meu Deus Eu tenho um tesouro Mas esse campo Não é meu Eu estou arando Num campo Que não é meu Mas eu achei Um tesouro Eu tenho que comprar Esse campo Eu tenho que comprar Eu tenho que ter Esse tesouro E a Bíblia diz É como um homem Que está no campo Orando E ele encontra Um tesouro Ele vai Ele vende tudo O que tem Ele vende a guitarra Ele vende a caixa De retorno Ele vende o tecado Quanto que é? É dez mil Então está aqui Me dá esse dez mil Ele chega para o dono Do campo Quanto é? É dez mil Então está aqui Me dá esse campo Aí ele vai lá Porque ele achou Um tesouro Ele vai Vende tudo O que tem Porque ele encontrou Um tesouro Muito Maior Isto é seguir Jesus Quando ele disse Isso Jesus disse assim Hoje veio Salvação A esta casa Pois também Este é filho De Abraão Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Fica em pé Na presença De Deus Você ouviu A palavra De Deus Você precisa De salvação Deus está falando Com você Talvez você Quero se reconciliar Com Deus Talvez você Talvez alguém Trouxe você Aqui Você não entrou Aqui por um acaso Você não entrou Para conhecer Simplesmente A igreja Ainda que você Tenha Vindo com Curiosidade Com curiosidade João Calvino Disse assim Que a curiosidade E uma fé Simples Pode ser O início Da sua conversão Você está aqui Com um propósito Deus trouxe você Com um propósito Você precisa Sair daqui Hoje Salvo Com a certeza De salvação O Jesus No seu coração Alguém Nesta noite Deseja entregar Sua vida E o seu coração A Jesus Faça assim Com a sua mão Com o seu braço Alguém Aqui hoje Os que precisam De salvação Os que precisam Se reconciliar Com Deus Estava longe Quer se reconciliar Com Deus Levanta uma onda Onde você está Amado Eu quero cantar Com você Então Eu preciso De ti Ó Pai Amém Vamos cantar Vamos cantar João Me dá Tua paz Aleluia Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Entra 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 Entra